Galera, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês. Então, galera, hoje estou trazendo um novo vídeo do Adam de Ben 10. Olha que lindo! Esse é o Matrix, tá muito top mesmo, galera. Vou mostrar os alunos que esse relógio adiciona. Basicamente, galera, temos aqui o Enormo Salo e temos aqui o Enormo Salo Supremo. Olha o design, que lindo! Tá muito lindo esse Enormo Salo. Temos também o Fogo Vapo e o Fogo Vapo Supremo. Olha isso, muito top mesmo, galera. E também temos aqui o Eco Eco e olha o design do Eco Eco Supremo. Nossa, tá muito lindo. Olha o design disso. Tá muito top. Eu sou muito fã do Eco Eco Supremo. Olha o design lindo demais. Tá. E por último, galera, temos aqui o Armado e o Armado Supremo. Olha que lindo, Armado Supremo. Muito top mesmo, galera. Então, além desse relógio aqui, galera, também temos aqui do Ben 10 Omni Versus. Relógio aqui, aí, tem o Enormo Salo. Os alunos clássicos do Omni Versus aqui, Eco Eco. Então, eu não vou mostrar os que eu já mostrei aqui. Opo! Temos aqui o Quatro Braços. Aqui é um muito top design dele. Temos aqui o Aquático. Tem também o Chamas. Muito top. Aí tem vários alunos aqui que vocês podem ver. Feedback, aqui, ó. O Gravitar e tal. Muito lindo mesmo. Tem aqui a versão dele, Bolinha aqui. Muito top mesmo. E vários outros alunos, tá, galera? Também temos aqui o Relógio Dual Bidu, versão Suprema aqui. Ó, muito lindo também. Aí tem os mesmos alunos, só que a versão Dual Bidu aqui. Eu não vou mostrar o Supremo dele aqui, galera. Praticamente quase iguais os relógios são. Mas tá. E aí temos aqui do Ben 10 Força Alienígena. Aí tem os alunos clássicos do Ben 10 Força Alienígena. E temos aqui do Supremacia Alienígena. Esse tem os Supremos legais. Tem aqui o Fogo Vapu. Aí temos aqui o Fogo Vapu. Supremo lindo demais. Mas é muito lindo esse Fogo Vapu Supremo. Temos aqui o nosso Eco Eco. Aí aqui, Eco Eco Supremo. Lindíssimo. Nossa, é muito top design desse Eco Eco, galera. Muito top mesmo. Eu sou muito fã do Eco Eco. Temos aqui o Friagem. Aí aqui. Friagem Supremo. Nossa, olha o design disso. Tá muito top demais, galera. Aí, além disso aí, tem aqui o Estrela Polar. Aí tem o Diamante. Aqui. Temos também o Katagira. O Contratempo. Muito top design do Contratempo. Temos também aqui o... Deixa eu ter aqui mais o Bola de Canhão. Vamos ver se tem o Bola de Canhão Supremo. Parece que não. Temos só o Bola de Canhão. Muito top. E além disso, tem vários outros aliens aqui. A Trópede. Cromático. Macaco Aranha. Eu acho que tem o Macaco Aranha Supremo. Não, também não tem, galera. E muitos outros aliens do Clássico. É adicionado bem desde o Clássico. Suprema C. Força Alienígena. Aqui, ó. Vou pegar o relógio do Clássico pra vocês verem. Cadê o relógio do Clássico? Perdi o relógio do Clássico, galera. Calma aí. Deixa eu achar aqui, ó. Do Clássico. Opa, não pegou, não. Tente desativar, eu acho, que é esse relógio. Não, não pegou ainda, não, galera. Ixi. Vamos pegar esse relógio aqui. Mas tá, esse daqui é o relógio do Clássico, galera. Adicionando os aliens do Clássico. Diamante, 4 braços, XRL8, 3T, Fantasmático. Os aliens do Clássico, galera. Tá muito top esse relógio. Olha que lindo. Olha que lindo ficou o design desse lado. Tá muito top mesmo, galera. Então, basicamente, esse daqui, galera, é o Adam Dumbendez. Adicionando vários homens, tricks diferentes pra vocês estarem. Aí, tá utilizando. Tá muito top mesmo, tá, galera? Agora, vamos ver se na pasta, pasta, como você tá baixando e instalando. Então, bora. Galera, primeiro vocês vão ir na descrição do vídeo. Vão clicar no link, tá? Automaticamente, esse link vai te redirecionar até aqui. Vocês vão clicar nesse primeiro aqui, quadradinho azul. Vocês vão dar alguns cliques aqui. Até tá carregando a página. Ó, carregou. Aí vocês vão... Opa, não deu certo. Vamos clicar de novo. Tá meio bugando, assim, aqui. Essa página é super normal fazer isso. Calma aí. E agora deu certo. Agora vocês vão esperar 9 segundos. E depois desses 9 segundos vai estar gerando o link. Caso apareça qualquer coisa, vocês coloquem em cancelar. Tá, galera. Vamos esperar esses 9 segundos. Que já tá terminando, galera. Ok, dá dois cliques agora. Voltem. Qualquer coisa, voltem. Opa. Agora deu certo, galera. Entramos aqui, ó. Fez automaticamente. Vocês só vão clicar nesse verdinho aqui. E fazer o download do addon. Assim, fácil e rápido. Após isso, vocês vão lá na sua pasta de download. Vão entrar na sua pasta de downloads. Só um minutinho que eu tô entrando, galera. Então, vamos aqui. Downloads. E vão clicar em cima do addon que vocês querem estar instalando, galera. Então, galera. Agora eu vou ensinar passo a passo de como você tá instalando o seu addon. Basicamente, você vai criar um mundo novo. Ou usar algum mundo que você já tenha. Vocês vão aqui embaixo. Vão selecionar o addon. Ativar, tá? Caso o addon só tenha textura. Ok. Já ativou. E vocês fazem o resto. Mas caso o addon tenha textura. E pack. Que a maioria dos addons tem. Mas você confere. Vem aqui, ó. Tá. Tem que ser a imagem igual dos dois. Confere o nome pra garantir, ó. Hiro. Hiro. Isso vale pra qualquer addon, tá, galera? Basicamente. Coloquem no modo sobrevivência. Porque ativa a escolha sua. E ativem aqui a jogabilidade experimental. Pronto, galera. Instalado. Fácil e rápido. A instalação do addon, tá, galera? Se gostaram do vídeo, deixem o seu like. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se não for inscrito, compartilham o vídeo aí com todo mundo aí pra tá baixando esse addon. Muito fera mesmo. Falou e até o próximo vídeo.